A paz de Deus, no precioso nome do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, vamos seguir analisando o vídeo deste nosso querido irmão, Cairox. O dízimo para o pastor, e nisto também falam sem ter conhecimento de causa. Quem administra os dízimos nas igrejas não é o pastor, e sim uma comissão diretora. A função do pastor é cuidar da parte espiritual da igreja, e não de administrador de dinheiro. Nós não pagamos o dízimo, e sim devolvemos 10% do 100% que Deus nos dá. Bem, agora neste vídeo, nosso querido irmão Cairox vai fazer algumas pesadas acusações contra o pastor Tony. Certamente, uma pessoa que ele não conhece. E mais ainda, é de uma extrema covardia, porque ele se vale do fake, que é uma figura, um fantasma, um recurso utilizado na internet para as pessoas que não querem se identificar. Ora, fazer acusação contra o caráter e a conduta das pessoas de uma maneira escondida, é muita canalista, é ser safado demais. E acham que estão servindo a Deus, sendo firmes e fiéis, hein? Maravilha, hein? Ofender, insinuar, caluniar, escondido, atrás de um nome, um pseudônimo, no anonimato. Veja o que ele diz. E da comissão diretora, passa para a mão de quem? Faça o seguinte, compare os móveis e estruturas do templo onde essas pessoas congregam. Com os móveis e estrutura da casa do pastor, destas pessoas, e você descobrirá para quem são os dízimos. Então, veja bem. A congregação é contra o salário dos pastores. E nesse esforço, dizem que os pastores são ladrões de coleta, vivem da lã das ovelhas, são mercenários, hein? Isso foi pregado ao longo de dezenas de anos, sabe? De uns anos para cá, eles vêm ensinando a Irmandade a não falar contra as igrejas. Mas o mal está feito. Porque se você observar o Brasil inteirinho, e acho que até no exterior, eu nunca fui lá para o exterior, mas deve estar acontecendo isso também. A Irmandade tem um pensamento só a respeito do salário do pastor. Todos eles pensam dessa maneira. O dízimo não é bíblico. O salário do pastor... O pastor não deve ter salário. Não deve receber da igreja. O ministério tem que ser gratuito. Quem pratica essas coisas é ladrão. Vive da lã das ovelhas, é explorador. Então, só que... Veja... A Bíblia ensina o contrário disso. O Cairoso não conhece o que a Bíblia diz. Porque várias oportunidades, várias vezes aí nos vídeos anteriores, vocês viram, que ele diz, vamos ver quem está contra a Bíblia. Na verdade, quem está contra a Bíblia é ele com estas pregações. E também o ministério da congregação, que deturpa as Escrituras, deturpa o ensinamento das Escrituras, para se apresentar como a única verdadeira, a única certa, a única que Deus deixou na Terra, e outras mentiras mais. Por quê? Ora, por quê? Porque nós encontramos nas Escrituras, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, Paulo dizendo, assim ordenou também o Senhor, aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, é da vontade de Deus que o ministro dependa da sua comunidade. Quer dizer, o ministro receba um salário para poder sobreviver. Mas, depender da sua comunidade, e para quê? Exatamente, para visitar as pessoas, socorrer os necessitados, aconselhar. Não é só para subir na tribuna e pregar o Evangelho durante 40 minutos, ou presidir um culto. O verdadeiro trabalho de um pastor, de um pastor, não de um pregador, de um pastor, é atender às necessidades espirituais da Irmandade. Como? Visitando as famílias, aconselhando os casais, muitas vezes em conflito no seu relacionamento, aconselhando os filhos, que muitas vezes estão se envolvendo com com maus costumes, com maus companhias. Leia Ezequiel 34 para ver qual é a tarefa de um verdadeiro pastor. Lá está escrito. E é uma sentença lá para os pastores que executam mal o seu ministério. Lá o Senhor fala na boca do profeta, eis que eu estou contra os pastores que não apacentam as suas ovelhas. É o que acontece com os ministros da congregação. Eles não visitam ninguém. A máxima, a desculpa usada é a seguinte, deixa que o Senhor cuida. Hipócritas, mentirosos, falsos ministros. Porque eles foram constituídos pastores para apacentar a irmandade. Então, hoje nós temos casais se separando, jovens se envolvendo com más companhia, nos vícios, nas drogas. Quando ele e a sua esposa, que foram constituídos no ministério para socorrer a irmandade, deveria, sob a iluminação, a guia de Deus, visitar estas famílias e dar o conselho. Até as criaturas sabem que a palavra dada no momento certo é de grande valia. Tem um ditado popular que diz assim, que por falta de um grito, a gente perde uma manada. Entendeu? Então, é isso. Olha o absurdo. Chama o pastor de mercenário. Olha só o absurdo. Chama o pastor de ladrão de coleta que vive da lã das ovelhas. Ora, o camarada recebe um salário. Desse salário ele passa recibo. e ainda declara no imposto de renda. E o cara é ladrão. Ora, ele não pode impor um salário a ninguém. É a comunidade que paga o seu salário. E a comunidade não está obrigada a engolir ele garganta, goela abaixo. Porque se achar que ele não é competente no seu ministério, que não está exercendo o seu ministério de acordo com o que eles entendem que é da vontade de Deus, tem a possibilidade de trocar, colocar outro no lugar, deixar o pastor desempregado. Diferente da congregação. Na congregação, você não pode nem se manifestar contra. por que por meio de linguagem subliminar eles disseram que todo aquele que se opõe ao ministério é ímpio, pecador, adulto, homossexual, quer ser o tédio do ministério e não foi contemplado como ministério e por isso está revoltado. Entendeu? Você não pode nem visitar uma outra igreja que é considerada adultério espiritual e você perdeu a sua alma. Então na realidade todas essas coisas que eu estou falando são ensinamentos passados por meio de linguagem subliminar que é um método demoníaco de ensinar. Então na realidade é a nossa irmandade que está escravizada por falsos ensinamentos. Jesus diz para a liberdade é que Cristo vos libertou não vos façais pois escravos de homens. Olha o comportamento desses ministros com essas falsas crenças propicia muitas coisas semelhantes a esta que você vai ver nesta imagem que eu vou apresentar agora. A imagem de uma comunidade da congregação cristã revoltado com a liderança mas não consegue resolver o problema. Quer dizer o ministro ancião que atende lá é cruel é safado sem vergonha filho do diabo tá e a comunidade descobriu isso e não consegue tirá-lo de lá por quê? Porque ele é apadrinhado está cheio de nepotismo o ministério é vitalício essas coisas todas sabe então você não pode destituir um ancião do seu ministério veja bem veja esse cartaz que a irmandade colocou na porta da igreja eu vou fazer uma pergunta onde é que você viu isso? Qual é a igreja você viu coisa semelhante? que a comunidade precisa fazer um banner de um metro e meio por um metro de tamanho denunciando a situação terrível que estão atravessando qual é a igreja que você viu isso? lá nos presbiterianos batistas os metodistas onde foi? isso não existe por quê? quando a comunidade está insatisfeita com a sua liderança é só trocar bota outro lugar pronto então veja aí essa imagem o ministério acusa os pastores de mercenário porque recebem salários como nós vimos no verso anterior já citado neste vídeo anteriormente é da vontade de Deus que o ministro viva das suas comunidades dependam das suas comunidades para poder atendê-las Paulo mesmo diz em Coríntios capítulo 11 segundo a Coríntios capítulo 11 versículo 8 outras igrejas despojeiam para vos servir recebendo delas salário então veja é da vontade de Deus a outras páginas escrituras que mostram a obrigação da igreja manter o seu ministro dando a ele um salário digno então muito embora o dicionário da língua portuguesa diga que mercenário é aquele que recebe salário por um trabalho que realiza nós devemos interpretar a Bíblia com a própria Bíblia Jesus definiu bem quem é o mercenário mercenário é aquele que não é pastor e de quem não são as ovelhas e quando o mercenário vê vir o lobo ele deixa as ovelhas e foge e o lobo arrebata essas ovelhas e dispersa as ovelhas porque esse camarada não faz não enfrenta o lobo porque ele é mercenário ele tem medo do lobo então na congregação eu pergunto para você você já viu algum ministro expulsando o demônio não eles batizam viciados endemoniados homens possesso de demônios e depois quando o demônio se manifesta tchau ar e vento é público e notório que os nossos ministros não tem poder para expulsar demônio Jesus falou a respeito desses homens que Satanás não expulsa Satanás então eles não se atrevem a fazer isso a minha comum congregação anterior não a de agora mais de 600 irmãos ministério completo teve uma irmãzinha que manifestava demônio durante o culto todo o culto durante 3 anos e não tinha ninguém para expulsar apanhavam a menina as porteiras pegavam a menina trancava no quartinho e ela era solta somente depois que toda a irmandade tivesse ido embora 3 anos não é 3 dias nem 3 meses 3 anos todos os cultos ela casou-se mudou para uma uma cidade aqui por perto acho que foi Suzano 2 anos depois eu a encontrei e ela aí começou a torcer a boca na minha presença porque o diabo não suporta a presença de um servo de Deus quer dizer continuava ainda dominada pelo demônio cadê o homem de Deus para expulsar esse espírito maligno? eu conheço outro caso em Guarulhos esse foi pior mas que denuncia que esses homens não tem poder eles tem medo de demônios e ó fogem o demônio tomou a menina de uma família uma menina de 12 anos o ancião em vez de ir lá e orar com aquela família preferiu expulsá-la da tribuna mesmo pregou lá num culto para a irmandade não passar nem na porta da casa dessa família porque ele disse lá essa coisa pega conclusão é crença generalizada que quando há um problema dentro de uma família com demônios é porque estão em pecados em pecado então essa família passou a ser desprezada então o que fez esse ancião? fugiu simplesmente fugiu né então está vendo quem é o mercenário né mercenário que foge dos demônios olha estou dando uma medalha para aquele crente da nossa irmandade que me apontar um ancião capaz competente para expulsar demônio eu em mais de 40 anos quase 50 anos de congregação nunca vi um sequer e aí quem é o mercenário e aí e aí Obrigado.